The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, tranquilos e principalmente com saúde. Bom, hoje a gente embarca na 16ª leitura do quadro Nas Trilhas da Literatura, com um lindo texto da escritora mineira Adélia Prado. Para aqueles que não a conhecem, a Adélia nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, onde ela vive até hoje com os seus 86 anos de idade, pessoal. Bom, a Adélia começou a escrever os seus primeiros versos quando ela tinha 15 anos, depois, no caso aí, que a mãe dela faleceu. Só que foi somente aos 40 anos que ela publicou o seu primeiro livro de poesia. A Adélia, ela é poetisa, ela também, além de escrever textos em versos, ela também escreve textos em prosa, né, contos e etc e tal. A escrita dela, gente, é bem simples, tanto na forma de escrever quanto no conteúdo. E, na obra da Adélia, a gente pode encontrar aspectos da religiosidade, mas esses aspectos religiosos, eles estão, nas obras da Adélia, desligados, né, desvinculados da pregação e do moralismo, o que eu acho, assim, fantástico. E, nos seus textos, a gente também pode se deparar com temas como o luto, a memória da infância e o afeto dela pela cidade natal. E algo que também, assim, me fascina nas obras da Adélia é a maneira como ela narra os acontecimentos simples, corriqueiros, assim mesmo, sabe, do dia a dia. E, ao mesmo tempo, ela também narra, ela apresenta nas suas obras o feminino, mas o feminino sobre diferentes e múltiplas facetas. Então, ela apresenta os papéis sociais, culturais, históricos da mulher. Mas hoje, especialmente, o texto que eu escolhi faz a gente voltar o nosso olhar para a infância, né, para o passado, para as miudezas aí desse cotidiano de um tempo que, assim, sei lá, parece que passava mais devagar. E que, apesar desse tempo ter ficado, né, lá atrás, a nossa memória afetiva, ela faz com que ele permaneça vivo, né, pulsando e fazendo morada aí dentro da gente. Bom, chega de papo e vem comigo para a segunda leitura de 2022. Quando eu era pequena, não entendi o choro solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, a minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas tocadas por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como o vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia, só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada da eternidade. Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos jovens, atletas, amantes, insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos. estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu, além da conta, do que permaneceu, além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia, você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer, ninguém nota, mas aquela música já fez parte de você. Foi o fundo musical de um amor, ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece ao calendário, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo, e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros, tem a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e maturos. Encontros de turma são especiais por isso. Resgatam as pessoas que fomos, garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis, como éramos há 20, 30 ou 40 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais, nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre as crianças, não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes. Pois a memória amou, e aquilo se eternizou. Por isso, é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por nossos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos, irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva, quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar dançar na chuva, quando a chuva vem. The Trip, o podcast também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Tchau, tchau. Não, 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 não Já está